Ei, Deus! DJ! Vamos lá! Cês tão me machucando... Cê pode me soltar, por favor? Ai, seu Deus, me larga! Cê tá me machucando... me... larga! Mas que mania que cê tem de ficar no lugar do Carlão, hein? A comparação é ruim, você fica muito pequeno aí nessa cama quando eu lembro dele O que você quer aqui comigo? É, você não disse que tinha urgência pra falar? Olha só, se você quer fazer chantagem pra não falar que fui eu que organizei o programa de TV Meu amor, você tá muito atrasado porque ele já sabe de tudo Eu aqui achando que o cara tava demorando pra sacar Vaza Ó, mas você é bem, né? Enquanto você fica aí tentando ligar seus neurônios Você bem que podia me ajudar no meu próximo passo da reeducação do Carlão Caraca, vai ter mais cheiro? Vai, e de Magno 44 Só que eu não sei se eu vou usar você não Porque eu acho que você vai ficar muito feliz de ferrar com o Carlão de novo, né? Lembrei, preciso de um favor seu Avisa pros amigos bicheiros que esse papinho de gulice invade de tudo que é morro Só papinho de eleição, não vai ter não Era só esse mesmo Eles vão gostar de saber Mas quem quer mesmo te tirar daqui é o Carlão Ele tá morto, você matou Tá com inveja? Tá que tá doendo, né? Por sua causa, vou ter que tomar mais cuidado agora O cara tá louco, até me sequestrou Tô com medo que eu esteja aqui e ele apareça Então quer dizer que você anda sonhando com o Carlão atrás de você? Pelo visto, você tá sofrendo mais que eu, né? Sem ele Ah, é? Cansei dessa brincadeira Vem cá pra ver quem gosta de barbado Mas filho, me larga, porque nós dois somos ruvas do mesmo cara que não tá nem aí pra gente Não A minha ele odeia Ah, é? Até o dia terminar, eu passo na sua frente São tudo safado Vem de garruxas velha, dá dois tiros e sai voado E se não for de revólver, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Para, 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 para